E aí, beleza? Eu acompanho o nosso canal. Eu é o André Júnior aqui de volta pra vocês. Minha voz tá um pouquinho rouca porque eu estava gripado, é. Não estava com Covid, graças a Deus. Não é Covid, tá? Já fiz o teste, belezinha. Fiz aquele teste horrível. Você fez aquele teste, belezinha? O swap, que é no nariz? É horrível. Mas outro... Esse vídeo não é pra isso. Esse vídeo é pra falar também de uma certa doença mundial aí, mas não é sobre a doença que eu vou falar. Vou falar sobre o Simpsons, belezinha. É as previsões dos Simpsons. Vocês já perceberam ao longo do tempo que os Simpsons sempre acertam algumas previsões? Ou coincidentemente, eles fazem algumas previsões nos desenhos ao longo de décadas? Então, é isso que você vai ver aqui hoje sobre a previsão da varíola do macaco, que ele também previu, ou não, ou é coincidência, nesse vídeo e mais algumas outras que talvez você não conheça. Então, fica até o final. Você vai ver essa atual, que é a da varíola do macaco, que os Simpsons previram, o desenho previu, e outras também. Então, fica até o final. Assiste, comenta e veja se nós temos razão ou não de falar que os Simpsons são os astradamus da TV brasileira. Então, segurei, belezinha. Depois da vieta, hein? Então, belezinha. Eu não vou pedir para você se inscrever, não vou pedir fazer nada, porque você, como você já está aqui, você já sabe o que você tem que fazer. Se você não é inscrito, você vai se inscrever, com certeza. Em um, dois, três. Belezinha? Vamos lá? Então, primeiro, são várias previsões. Então, eu vou começar pelas mais antigas. A atual eu vou deixar para depois. Então, vai acompanhando aí. Você vai ver se nós temos razões. Razão, tá? Ou razões, porque são várias. São várias previsões. Gente, eu assisto o Simpsons desde a minha adolescência. Faz tempo. O Simpsons já entrou no Guinness como das séries de desenho mais longas da TV. Está ali junto com o Scooby-Doo. Então, previsões do Simpsons todas as vezes que a animação prevê o futuro. Aqui, eu vou trazer para vocês segredos do mundo r7.com. Eu vou dar a fonte. Então, aqui. Vamos lá. Aqui, a primeira que eu vou trazer para vocês. A nota de R$200. Acredita, Belezinha? É. O Simpsons prevê a nota de R$200. Então, vamos ver aqui. Eu vou ler para vocês. Vocês vão ver se eles realmente preveram ou não. Em 2013, o programa lançou um episódio onde o Homer que foi jus de alguns jogos da Copa do Brasil teria sido subornado pelo jogo Copa do Brasil. Portanto, na intenção de fazer o personagem tomar decisões a favor do seu time alguns criminosos ofereceram ao Homer uma maleta cheia de R$200. Olha aí. Está vendo a imagem aí? É... Na verdade deixa de ser uma previsão porque na verdade eles não sabem como funciona o dinheiro no Brasil. nem sabiam que não tinha R$200 porque nos Estados Unidos tem R$200. Tem R$200? Acho que tem. Tem. Vou colocar aqui para vocês aqui. E foi meio que inocentemente, né? Mas vocês viram que em 2019, 2020, né? O atual governo lançou a nota de R$200. Eu fiz até vídeo aqui sobre a nota de R$200. Você não ouviu? Vai ficar aí nos cards para você acompanhar. Então, essa é uma previsão. Vamos para mais uma, tá? O coronavírus, Belezinha? O coronavírus, olha lá. Surpreendentemente, no episódio de 1993, os moradores de Springfield se desesperaram por causa de uma nova gripe asiática, a gripe de Osaka. Era super forte e deixou todos desesperados atrás da cura. Ironicamente, em 2020, vivendo uma das maiores pandemias globais que ainda estamos vivendo, tá aí o Covid-19. Podem ficar falando muito o nome da doença, senão o YouTube dá uma cortada aqui em mim. Presidência do Trump. Essa é interessante porque o Trump até algum tempo atrás, um ano atrás, ele era apenas o cara rico dos Estados Unidos. Acabou se tornando verdade. Então, vamos ver quando foi que aconteceu isso sobre o Trump. Aqui, ó. Presidência do Trump. O Bart viaja para o futuro e descobre que sua irmã Lisa estava na presidência dos Estados Unidos. O personagem estava em busca de uma forma de estabelecer a economia do país. Depois que Donald Trump passou pelo cargo. Na época, então, o presidente ainda não tinha sido eleito. Olha só. Então, ela previu também, tá? Eles previram, né, coincidentemente, a eleição do Trump. Tá? Aqui, ó. Nem é mais presidente agora. Olha só. Mais uma previsão para você ficar chocado aqui. Final do Game of Thrones. Olha aqui. Sua 29ª temporada, os Simpsons tiveram um episódio de fantasia onde eles viviam em um período medieval. O episódio até contou com a presa de Jaime Lannister. Entretanto, que ninguém esperava que o programa desse pequeno spoiler no final do Game of Thrones. Na ocasião, o Homer solta um dragão que começa a incendiar toda a cidade. O episódio foi ao ar dois anos antes de a gente ver Daners colocando fogo em Kingsland na série da HBO. Enfim, quem assistiu no final da série sabe que foi bem simular. Olha aí, gente. Foi ou não foi previsão? Fala aí se foi coincidência ou foi previsão? Deportação de imigrantes. Vida e México troca presidente dos Estados Unidos tem esse bate-papo. O governo Springfield convence o povo que para conseguir mais dinheiro iria precisar deportar os imigrantes ilegais da cidade. Em 2019, Donald Trump confirmou uma operação que consiste em deportar os imigrantes ilegais que viviam nos Estados Unidos. Logo na troca do governo já aconteceu isso. Então, aí a gente pode dizer que é, não é, previsão. Crise na Grécia. Então, o que acaba sendo polêmico é que boa parte das previsões não tem a ver com os Estados Unidos. Por isso que muita gente acaba falando que é previsão. Porque muita coisa eles jogam sobre outros países. Então, crise na Grécia. O que tem a ver com os Estados Unidos? Nada. Teoricamente nada. Em 2012, o jornal na série apresentou uma matéria contando que a Grécia estava passando por uma crise financeira. Em meados de 2017, em 2018, o país realmente passou por uma grande crise. Será que é previsão ou eles são visionários? Eles percebem, ó, vai acontecer isso aqui porque está acontecendo isso. Vamos jogar isso aqui. E eles acabam acertando, né? O produtor acaba acertando. Realidade virtual. Essa é interessante. No episódio de 1995, no casamento da Lisa, Bart é visto jogando dardos e sinuca em uma realidade virtual. Essa tecnologia já existe nos dias atuais e possui diversos modelos de jogos. Entretanto, não é acessível a todos como programa em que Bart está jogando no bar. Em 1995, hein, gente? Olha só. Eu estou falando, nós estamos falando de 1995. Você era mocinha, ou mocinho. Lady Gaga voadora. Também em 2012, a cantora Lady Gaga se apresentou em Springfield em uma performance com direitos de voo sobre o público. Enfim, não é necessário dizer que anos depois a cantora fez uma apresentação semelhante no Super Bowl. Vou deixar o vídeo aqui para você ver. Uma nação sob o Deus, indivisible, com liberdade e justiça para todos. A Disney dona de tudo. A série fez uma brincadeira em 1998, olha só, belezinha, em 1998, ao colocar na abertura do episódio que a dona da Fox era a Walt Disney. Porém, em 2017, esse fato se mostrou real. Isso porque em 52,4 bilhões de dólares, a Disney comprou a Fox e realmente se tornou dona de tudo. Ela comprou várias coisas recentemente, inclusive a franquia Star Wars, bastante coisa. Então, a Disney está comprando tudo mesmo. Como eu falei, eles são visionários. Os diretores, produtores do Simpsons são visionários. Eles acham que vai acontecer alguma coisa, jogam um desenho lá em... Ouro Olímpico! O que tem a ver o Ouro Olímpico? O Ouro Olímpico nós sabemos que em 2018 os Estados Unidos levou para casa o Ouro Olímpico. Entretanto, a novidade ou nem tanta novidade assim está no fato de que em 2010 o Simpsons mostrava exatamente esse acontecimento em seu programa. Ah, mas em Estados Unidos ganhar ouro não é difícil, né? Difícil é o Brasil. Copa do Mundo no Brasil. Olha lá, a Copa do Mundo no Brasil é interessante, porque, no mesmo episódio que aparece a nota de 200 reais que eu já falei aqui, as previsões do Simpsons acertaram em outros acontecimentos. em primeiro lugar, o craque da seleção brasileira sofre uma seleção e fica fora uma lesão e fica fora do jogo. Na vida real, Neymar sofreu uma lesão na coluna e ficou fora da semifinal. Olha aí, aí, aí a gente já começa a pensar se é previsão. Em segundo lugar, a seleção brasileira eliminada na competição da seleção alemã. Entretanto, o programa errou no placar. Nós nunca vamos esquecer do resultado do jogo no Simpsons da Alemanha que ganhou apenas por 2 a 0. Vocês lembram bem do 7 a 1, né? Eu lembro. Surto de ebola, outra doença aí, ó. Tá aí o print do desenho. Em 97, George, o curioso, faz uma participação especial em um episódio do programa para falar do vírus, ebola. Posteriormente, em 2013, o continente africano sofreu com o surto da doença. Florida Phyton Challenge. Tá, em Springfield, existia uma tradição que consistia em levar cobras para o centro da cidade e matá-las. O dia que isso ocorria no chamado Walking Day. Walking Day. Surpreendentemente, esse evento também se tornou real na Flórida nos anos 2003 e 2016. Aconteceu o chamado Florida Phyton Challenge. É, interessante, interessante. Não dá pra dizer que foram previsões, né? Acho que foram previsões, realmente. Roubo no limoeiro. Esse fato não é tão grande, mas faz parte das previsões dos Simpsons também, tá, belezinha? No programa, algumas crianças de Shelbyville ou outras cidades do programa vão a Springfield e roubaram o limoeiro. Na vida real, em 2013, alguém decidiu também roubar o limoeiro na casa de uma mulher em Houston, tá? É uma previsão não tão previsão assim. Peixe de três olhos, tá? Bart encontrou Blink em um determinado episódio. Ele é um peixe de três olhos onde acredita ter recebido sua votação por causa da usina nuclear da cidade. Pois bem, em 2011, foi descoberto que Blink era de fato real. Isso porque foi encontrado em um reservatório na Argentina um peixe de três olhos. Além disso, o mais interessante era que o local estava recebendo água de usina nuclear. Belezinha? FaceTime. Em um episódio, uma argilisa conversam com outra através de vídeo que eles chamam de telefone com foto. em 2010, o FaceTime foi lançado mas mostrando que era realmente conversar com alguém atrás chamado de vídeo de celular. Além disso, o mesmo episódio mostra alguns personagens usando relógios com funções semelhantes aos nossos atuais smartwatches. Eles são cabulosos, né? Corretor automático. Um dos episódios do valentão da escola deixa o recado no celular. Entretanto, o corretor acaba mudando a mensagem e deixando completamente diferente. Embora esse recurso só foi chegar em 2007 pra frente, um programa que mostra foi ao ar foi em 94 e 95. Olha só. Olha como é bem coincidência, né gente? Espeonagem americana. Edward J. Snowden revelou em 2013 um esquema de espionagem mundial feito pelos Estados Unidos. Entretanto, o fato não parecia chocar ninguém. Já que em 2007, Simpsons mostrava em seu filme a tecnologia americana conhecida com olhos e ouvidos do governo. Ataque ao tigre Assim como a do de mágicos Siegfried e Roy, os Simpsons tinham seus Ginter e Ernest. Em 1993, Ginter acaba sendo atacado por seu tigre branco em uma apresentação. Infelizmente, esse fato também se tornou real. Em 2003, Horde foi atacado por seu tigre e Siegfried utilizavam durante uma apresentação. Agora, vamos para algumas não, para a atual. Tem várias outras que eu posso trazer no segundo vídeo que você quiser, mas vamos para a atual. A atual, já foi buscado. A internet é boa para isso. Já verificamos que eles previram também a varíola do macaco que já está deixando o mundo preocupado. Vou deixar a fonte do site Sineghi.com Afinal, os Simpsons realmente estão prevendo o fim do mundo? Não sei, já trouxe alguns fatos aqui que os Simpsons aceitaram. Monkeypox sendo exibido no Simpsons faz tempo. Tudo é protejado com antecedência. Vamos ver, olha aqui. Aqui está ali, o macaquinho tomando cerveja com o Homer e depois o Homer fica todo empolado. duas imagens coloridas divididas em um título de letras vermelhas com citação Monkeypox sendo exibido no Simpsons faz tempo. Tudo isso é planejado com antecedência. Seguindo um dos emoticons do triângulo vermelho e um olho abaixo duas imagens de episódios dos Simpsons. De lado, à esquerda do Homer está sentado no sofá bebendo cerveja com um pequeno macaco de colete azul e do lado direito está com vários pontos rosas ao redor do corpo. Lógico que aqui são dois episódios tá gente? Então vou dizer para vocês aqui de quanto que são esses episódios. Embora o especialista afirma que a varil dos macacos não é altamente coragiosa e que dificilmente provocaria uma pandemia global ignorando o fato que a imagem retrata dois episódios totalmente diferentes na temporada e na décima temporada não é do mesmo temporada. Não é de hoje que esse desenho animado tem causado euforia em algumas pessoas por causa de suas supostas previsões. Um outro exemplo bem famoso é do episódio desenvido no ar em 2007 parte do futuro na décima primeira temporada onde Elisa agora presidente dos Estados Unidos menciona que o país enfrenta uma crise financeira após o mandato do Donald Trump. Então aqui o site dá uma fala sobre isso que na verdade é um print que juntaram dois episódios e jogaram no futuro mas não tem a ver com o mesmo episódio mas é interessante é interessante que vira e mexe eles acertam brincam com o futuro e acabam acertando algumas coisas. Tem mais algumas outras previsões do Simpsons se você achar interessante e quiser comenta aí eu vou trazer aqui para você com certeza em breve. Então gostou? Curte aí comenta compartilha nossos nossos vídeos para continuar sabendo de curiosidades do mundo do cinema fotografia e outras coisas mais. Valeu belezinha até a próxima tchau